Olá meus amores, voltei. Hoje nós vamos fazer um bolo nega maluca. Aqui na nossa vasilha aqui eu tenho três xícaras de chá de farinha de trigo peneirada, uma xícara e meia de açúcar refinado, uma xícara e meia de achocolatado, vocês podem usar também o chocolate 50% ou 32%, vocês que sabem. 300 ml de água quente, fermento em pó para bolos, bicarbonato de sódio, nós vamos usar uma colherzinha só. Então nós vamos começar, eu acho que eu esqueci de falar né gente, 3 quartos de xícaras de óleo, eu acho que eu esqueci. Então vamos lá, é bem rápido esse bolo e a gente já pré-aquece o forno a 240 graus. O meu eu coloquei aqui, tá? Vamos colocar aqui o açúcar, o chocolate, o óleo. Ah meu pai, acho que eu esqueci de outra coisa gente, é possível? tá legal hoje não, hein? Então gente, tinha esquecido os ovos, 3 ovos inteiros e vamos dar uma mexidinha aqui e já vamos colocar a nossa água quente, água quente, viu? Vamos misturar bem. Aqui eu vou misturar bem, deixar bem homogênea essa massa e já volto. Deu uma boa misturadinha aqui e agora vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar uma pontinha só de bicarbonato. Aqui só, carbonato de sódio e uma colher de sopa de fermento em pó para bolos. Vamos colocar bem cheia. Vamos misturar, vamos misturar e vamos colocar na assadeira. Viu pessoal? Viu meus amores? Como é fácil. Ó, aqui eu já tenho uma forma que, é essa forma, que medida aqui é? Depois eu vejo e eu falo. Já está untada com uma margarina, empolvilhada com farinha e no fundo eu coloquei um papel manteiga. Se vocês não tiver, é só colocar a margarina, né? E a farinha. Vamos colocar aqui. A nossa misturinha. E eu vou levar no forno, né? Que já está lá, ligadinho, quentinho, só esperando. Ai, que delícia. Ai, pessoal, olha, eu estou tão contente com vocês aqui comigo. Já estamos com uns 630 inscritos. Ai, olha, estou muito feliz, tá? Eu estou muito feliz com a companhia de vocês. Então, eu vou levar no forno, a hora que ele estiver pronto. Eu volto pra gente fazer uma cobertura bem legal, tá? Em terra. Voltei, pessoal. Ó, vamos fazer a calda. Aqui eu tenho uma xícara de chá de achocolatado. Um pó. Vamos usar duas colheres de sopa de margarina. E vamos usar três colheres de sopa. Vamos ver. Opa. De leite. Vamos ligar o fogo. Vamos mexer até formar quase um brigadeiro. Ok? Então, gente. Já está bom aqui, ó. Está bem molinho, mas está cremoso. Cremoso e molinho. Agora nós vamos desligar. Vamos colocar uma... Uma não, meia caixinha de creme de leite. Vamos misturar. Receita econômica, hein? E agora nós vamos colocar por cima do nosso bolo. Se quiser deixar esfriar um pouquinho, morninho, a gente já coloca, né? Então, é só isso aqui por enquanto. Já já eu volto pra gente pôr no bolo. Então, aqui está o nosso bolo. Ficou 35 minutos no forno a 240 graus. Tira o papel toalha, né? Papel rotoalha. Papel manteiga. Então, vamos colocar a nossa caldinha aqui. Vamos dar uma espalhadinha. Deixa cair dos lados assim, um pouquinho. E agora nós vamos jogar um pouquinho de granulado. É opcional, tá? Se vocês gostarem. Se não, não precisa pôr. Um pouquinho. Pronto. E agora nós vamos colocar pra enfeitar cerejinhas. Colocar uma aqui, meio. Aqui. Outra aqui. E outra aqui. E outra aqui. Que lindo, né? E agora eu vou tirar uma foto e já venho cortando pra vocês. Então, meus amores, vamos cortar. Ficou muito macio, hein? Vamos, olha, já quer sair. Tem um pratinho. Vou colocar aqui. Olha. Ficou pronto o nosso bolo. Ficou super maciozinho. Muito gostoso. Acho que vou romper assim, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Olha que lindo. Espero que vocês tenham gostado da minha receita. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se vocês gostaram da minha receita, dá um joinha. Compartilhe o vídeo. Comentem. E se inscrevam no meu canal, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto